olá maravilhosas e maravilhosos tudo bem com vocês fala galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje vou levar vocês para conhecer um fundi temática de gramado que é uma castela de lanelão é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar então bora o que está sendo a experiência eu mostrei como que é o cardápio cardápio eu vou enrolar aqui ele entrega assim que ele fala com você pode olhar a majestade agora nós vamos mostrar aqui o cardápio tem rios tem brinques só para vocês terem uma noção de certeza que eu sei que é uma coisa que vocês perguntam muito essa parte eu não sei porque muita coisa aqui é a nossa mentinha essa aqui que é uma mesa que você pode e olha como aqui gente ele trouxe batata batatinha pãozinho pãozinho aqui esse é o queijo goiababa batatinha e o rafael escolheu o que? aqui eu vou beber chope e eu escolhi o martini estou doida para provar a última experiência não foi legal mas aqui eu vou provar atenção atenção todos em um decreto de sua majestade rei de lândon ordena divirtam-se ainda sei que não te quero vou levando a batata para enganar meu coração eu sei que te amo chega a te medir quiser de mim só quero ouvir você aí no decorrer do jantar né do fundi tem várias apresentações com vários tios musicais bem descontraído bem legal é bem divertido as crianças também adoram a gente ficou apaixonado da vontade de levantar e dançar mas as crianças conseguem fazer isso é muito muito legal mesmo experiência incrível dinagrete é esporte pasta de alho pimenta tártaro berinjela chate de abacaxi rosé e barbecue é uma tarefa obrigada que no cair da noite a atmosfera do reino muda totalmente ninguém se deu conta mas o castelo é invadido por bruxas 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 que não são invadas bruxas que são atraídas pelo medo e trazem com elas uma energia horripilante a única coisa que elas querem é assumir novamente o castelo de Landemann porém com a ajuda dos nossos nobres visitantes elas jamais conseguiram e agora vamos para a sequência de frutas com a humanidade obrigada de um ótimo apetite obrigada e bora então vai ai meu amor que você vai escolher agora eu tô pensando lá na minha bom vida bom vida tchau 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 Realmente é muito bom e você comeu muito, muito mesmo. E não na forma de comer tudo, né, Viva? Sem chance. E é tudo muito gostoso. É muito bom, viu, chocolate, tudo, tudo muito gostoso. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Curte, compartilha. Eu não esqueço de se inscrever, né? Se quiser achar um vídeo no vídeo, colocar o que é dica ou sugestão que tiver, Pode ir, me mandar nos comentários, né? Isso aí. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!